Eu vou direto a Picos, porque lá em Picos, Clebson Lustosa tem mais informações sobre o processo eleitoral deste domingo. Clebson, TV Cidade Verde de Picos, uma ótima tarde a todos vocês. Ótima tarde para você, Joelson, Lídia, Elivaldo, boa tarde, Piauí. O Tiago Mello mostrava agora há pouco a preparação aí em Teresina, Joelson, aqui em Picos também, no interior do Piauí, já segue reta final também para esse segundo turno. Aqui em Picos, além da décima zona eleitoral da sexta-gésima segunda, temos também a vigésima oitava zona eleitoral. Só Picos tem aí para esse segundo turno eleitores aptos a irem às urnas mais de 50 mil picoenses. Detalhes sobre essa reta final para domingo, dia 30 de outubro, aqui em Picos, quem vai trazer para a gente é a nossa equipe de reportagem. Júlia Borges fala ao vivo do cartório eleitoral de Picos. Olá, Júlia, boa tarde para você. Olá, Clebson, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Aqui em Picos, tudo pronto para o segundo turno das eleições gerais de 2022. Aqui em Picos, as urnas já passaram por esse processo de inseminação das informações, pelo processo de lacração, elas estão guardadas aqui no cartório eleitoral e amanhã, a partir de 7 horas da manhã, serão distribuídas para os locais de votação, sempre acompanhado de um policial militar e de um servidor da justiça eleitoral. Pela manhã, nós conversamos com o juiz eleitoral de Picos, o doutor Sérgio Fortes. Vamos acompanhar. A inseminação foi feita na sexta-feira, a inseminação das urnas. Amanhã, pela manhã, as urnas vão ser encaminhadas para os locais de votação, juntamente com os policiais também que vão fazer o acompanhamento da segurança dessas urnas. Então, os policiais vão passar a noite, amanhã, a partir do momento do recebimento das urnas, até o dia da votação, fazendo a segurança dessas urnas. O problema que aconteceu no primeiro turno foi a questão das filas, que foram muito grandes, e essa questão das filas foi decorrente da quantidade de candidatos que tem que escolher, e a quantidade também de números para escolher alguns candidatos. Como nesse segundo turno só temos que votar para presidente, então, esperamos que no segundo turno não haja mais filas e que sejam bem mais rápidos, e também a questão de transporte, que aqui em Picos, por exemplo, conseguimos, que a prefeitura e o Estado cedesse transporte para o dia da eleição. Então, acho que vai ser bem tranquilo. O juiz também nos informou que, devido ao curto tempo, não foi possível fazer alterações como mudança de sessão, mudança de local de votação, mas que providências foram tomadas para que o eleitor tenha ali um mínimo de conforto. Por exemplo, teve escola aqui em Picos, onde o eleitor teve que aguardar a fila no sol. Então, eles tomaram providências para melhorar esse tipo de situação. Clebson. Ok, Júlia, queria agradecer pelas suas informações. É isso, Joelson. De norte a sul do Piauí, a TV Cidade Verde segue acompanhando toda essa cobertura das eleições 2022, porque você já sabe, a maior e melhor cobertura de política da televisão piauiense, você tem aqui com a gente na TV Cidade Verde. Júlia, Elson. Exatamente, Clebson, exatamente. Seja na TV Cidade Verde de Picos, seja na TV Cidade Verde, você acompanha tudo sobre as eleições. Muito obrigado, Clebson Lustosa, por essa tradição da TV Cidade Verde.